E aí, manos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos. Finalmente lançaram um jogo foda de Yu-Gi-Oh! De graça, sim, é de graça, você pode jogar de graça, contra NPCs, multiplayer. Óbvio que se você quiser só comprar buchas tem dinheiro, mas também tem dinheiro em game, né? Então você só gasta dinheiro oficialmente se você quiser. É um jogo de cards, é de graça, é pra celulares, então tem pro seu iPhone, tem pro seu celular também Android. É um baita de um jogo que a Konami que fez, então tem gráficos bonitos, mano. Ele é muito completo, quem é fã de Yu-Gi-Oh! vai gostar, porque ele cobre aí todas as aventuras, pelo menos até onde eu vi. E começa lá na clássica, o que é mais legal ainda, porque eu, por exemplo, só assisti os desenhos mais lá na antiga, né? Eu não assisti as versões novas, é muito fera. O jogo é realmente muito bom e vocês vão ver ele neste exato momento, porque vamos jogar. Quando você começa, até você pegar o nível de miss... a fase 4 lá em cima, tá vendo que eu tô na fase 6 ali em cima? Até você pegar a fase 4, você não pode jogar o multiplayer, tá? Você tem que fazer algumas missõezinhas muito fáceis. Aliás, o jogo tá full português também, que é uma coisa muito legal. A puta Konami mandou bem, eu bati palma. Tem alguns defeitos, enfim, mas eu vou falando agora. Então você começa lá na fase 1, você tem que chegar na 4 pra liberar o multiplayer. O multiplayer é aqui, né? Você clica na Arena J vs J ali e joga multiplayer, mas até chegar lá você tem que fazer uma série de missõezinhas e duelos muito mais práticos e fáceis. Por exemplo, eu vou duelar com o Yugi aqui, porque tá em época de evento. Então o Yugi, ele vai aparecer aleatoriamente, né? E se você ganhar dele, ele te dá uma carta de brinde. Vamos ver se eu consigo ganhar. Outra coisa que me conquistou muito nesse jogo. Quando você começa, você escolhe se você quer jogar com o Kaiba ou com o Yugi, né? Eu escolhi o Kaiba, obviamente, porque o deck dele é muito mais legal. E beleza, eu sou o primeiro a jogar. E dali em diante, você tem um deck bem basicão. É muito fácil de ganhar dos NPCs no começo, mas ali você vai começando a juntar dinheirinhos pra construir. Se você tiver hardware pra jogar, eu recomendo muito que você entre agora o mais rápido possível, porque tá em época comemorativa e você ganha um monte de coisa. Eu já vou ensinar vocês a ganhar. A gente vai começar a descer num Fire Yaro. Fire Yaro. Com uma invocação normal mesmo. Dificilmente o Yugi vai ter alguma coisa que vai me bater nessa bagaça aí, beleza? Então a gente só vai entrar aí e confiar. Fica tranquilo que vai ser suave. Beleza. Aí a gente clica aqui. É tudo muito fácil e muito intuitivo, sabe? Isso é outra coisa muito legal. A tela tá assim porque é celular, né? Ih, rapaz. Ele é um jogo um pouco pesadinho, então você não vê que às vezes vai dar umas travadinhas. Como eu falei, ele nunca vai invocar um monstro mais forte que o meu. A gente dá um puxão aqui na carta. Veio um gigante Hitotsumi. Mas eu não vou descer o gigante, porque eu vou descer o outro Fire Yaro. Em posição normal. A gente vai pro turno de ataque, certo? Eu vou descer o dragão branco de olhos azuis, só pra vocês verem que foda quando você desce uma carta especial. A gente vai dar um hitzão na cara dele mesmo. Ah, um detalhe. Isso é um dos pontos negativos, mas depois eu entendi e realmente ele ficou legal. O jogo tá reduzido. Não tem espaço pra cinco cartas no campo, né? De monstros. São três de monstros e três de magias e traps. E você não joga com oito mil pontos de vida, que é o que eu tô acostumado. Você joga com quatro mil. No começo eu não entendi o porquê que eles modificaram o jogo. E aí eu vi que isso deixa o jogo muito mais dinâmico, né? Então, você perde por um lado, mas ganha pelo outro. Troquei. A gente finalizou aqui essa rodada. A gente vai jogar para o Yugi poder jogar. Como eu falei, é muito fácil ganhar uns NPCs. Sério, agora que eu tô começando a pegar uns NPCs nível 20, e eu já vou gravar dois vídeos seguidos, inclusive, mas se você quiser... Eita porra! Toda vez que ele invoca, boa. Quando eu invocar o dragão branco de olhos azuis, vai bugar muito. Porque ele tem uma animação muito irada. Eu vou mostrar pra vocês. Talvez trave muito, peço desculpas por isso. Mas se for algum problema, eu não acabo de captura aqui. Depois eu avalio pra ver o porquê que rolou isso aqui. Então, eu puxei aqui o dragão branco. E aí, obviamente, como vocês sabem, tem que fazer dois sacrifícios, certo? A gente vai sacrificar você e você. Eu nem vi o que ele desceu. Eu só joguei e foda-se. Olha isso. Olha essa animação. Que coisa bonita, mano. Mano, eu sempre sonhei com um Yu-Gi-Oh! Que fizesse isso, sabe? Tipo, projetasse o bichinho pra fora da carta. Pô, sensacional, velho. Sensacional. Muito bom, muito bom. E aí, vamos lá dar esse hit neles. Bang! E eu já tô com um dragão branco de olhos azuis ali, que vai ser um problema pra mim, né? Por enquanto. Pro Yu-Gi, né? Que pra mim. Então, vamos lá. Três cartas, né? Esse foi um ponto que me pegou no começo. Depois eu até entendi quando você acostuma. O início é muito lento. É sempre que ele invoca, né? O início do jogo é muito lento. É sério. É muito lento. E muito mortão. É muito chato chegar na fase 4. Você tem que fazer umas paradas, nossa, insuportável de lentas. Mas rapidinho você chega. E depois disso, o jogo começa realmente a ficar legal. Vou mostrar pra vocês como funciona a loja. Eu vou mostrar tudo. Como eu falei, se vocês querem a série desse jogo, e eu espero muito que vocês queiram, eu vou adicionar mais um dia de mobile aqui no canal, tá? Mais uma agendinha de mobile pra gente poder trazer esse segundo jogo fixo. Eu gostaria muito de trazer porque ele tem um competitivo que dá pra gente fazer entre as pessoas. O multiplayer dele é bacana e pãs. Bom, beleza. Venci. Caiba é muito mais maneiro que o Ygg nesse jogo. No desenho ele é meio babacão, mas aqui é legal. Beleza. Então, ganhamos. Ali é tudo que a gente pode ganhar com o nosso nível, certo? Então, se a gente for em 10, a gente vai vendo cada carta. Esse maluco é muito bom, por exemplo, Senhor dos Dragões, né? Eita, nóis. Ele é muito maneiro. E você vai ganhando. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a gema do jogo. É a moeda do jogo, né? Pra você comprar boosters. Vitória no duelo. Eu ganhei alguns itens. Eu ganhei, por exemplo, aqui a cartinha. Legal. Pô, último dia de bruxo. Isso aqui é maneiro, hein? Dá pra vencer um jogo com isso aí. Principalmente por um deck do Yugi, né? Deck do Yugi normalmente tem muito bruxo. Enfim. Tá, e aí as historinhas. As historinhas são muito chatas. Não tem dubagem. Então, isso é um saco. Mas dá totalmente pro lado. Bom, vamos lá explicar como o jogo funciona. Aqui a gente tem quatro. O portão. O portão é muito importante porque é nele que você vai enfrentar os seus desafios que vão fazer você subir de missão. Sempre que você finaliza uma missão, você clica aqui. Você vai ganhar um prêmio, certo? Então, que nem eu ganhei a chave do portão. E clicando aqui, eu ganho gemas, né? Então, aí continuam os duelos aqui. E os especiais, eu ganho imagenzinhas e outras coisas, né? Então, ganhei um ícone e liberei mais gemas, ok? Então, tudo que você vai fazendo, você vai liberando essas gemas. E essas gemas, eu não sei. Eu sinto que vai ter algum momento que o jogo vai segurar de ganhar as gemas, sabe? Eu não sei exatamente como vai funcionar. Mas, por enquanto, você... Ó, aqui tem o Joey pra batalhar, tem as pessoas pra batalhar e tal. Ah, é, deixa eu explicar. Então, o portão, que é esse primeiro, é importante pra você fazer as fases e passar das missões do Escola de Duelo, que também te dá dinheiro. O Arena JVSJ, que você vai liberar só na fase 4, que é o Multiplayer, né? Então, tem casuais e ranqueadas. Tem o lado da lojinha, aqui é a lojinha do jogo. E tem, obviamente, aí o gestor de decks. E toda hora ele tá dando essas travadas bizonhas, né? Mas, enfim, vamos lá. E aqui é o estúdio de cards, que é onde você monta os seus decks e tal. Você já começa ou com o deck do Yugi ou com o do Kaiba. E, rapidamente, você libera o do Joey e da Terra, Léa, Déa, sei lá. Não lembro o nome da mina. Beleza. A gente vai pra lojinha pra mostrar pra vocês agora como que funciona. E depois eu já vou ensinar vocês a ganhar muita gema de graça logo no começo. Mas tem que ser essa semana de jogo, porque eles estão presenteando. Eu fiz com o Driz e funcionou pra ele, então pra todo mundo funciona. Essa é a lojinha. Esses são os decks que temos aí pra comprar, né? Então tem aí, ó, o primeiro deck, que é daqueles 4 dragões e tal. Tudo por tempo limitado, até o dia 26 de janeiro. Que é pra comemorar o lançamento do jogo. E eles vêm com algumas oportunidades únicas aqui em dinheiro, mas você pode pagar em gemas, né? Então, por exemplo, 10 pacotes ali custa 500 gemas. Eu tenho 1.000, eu tô dando uma segurada. Mas esse provavelmente vai ser o deck que eu mais vou comprar, porque ele é um pack muito maneiro. E aqui embaixo você tem todas as cards que podem vir nesse pack, tá? Então você pode olhar um por um e se planejar e escolher o melhor pack pra você comprar. Sabendo o que virá em cada um dos packs. Isso é muito legal também. E você pode ter muita noção do que vai vir, certo? E vai ir acabando esse estoque de acordo com o que você vai comprando. Provavelmente você vai ter que comprar todos os 200 pacotes pra liberar todas essas cartas ultra raras. Beleza? E esta é a lojinha. Vamos logo de cara ensinar pra vocês um esqueminha. Quando vocês forem iniciar no jogo, logo de cara, clica... Tá vendo ali em cima, ó? Tá? Eu vou... Ó, vai clicar, vai ter aquele brilhinho, meu dedo. É aqui em cima onde eu tô com o dedo, ó. Isso aqui é uma caixa de presentes. Você clicando aqui, você vai abrir várias recompensas por causa do lançamento do jogo. Então se você tá vendo esse vídeo perto de quando eu lancei ele, vem aqui e clica em receber tudo. Que você vai, tipo, ganhar quase mil gemas e moedinhas e cards e deck e, mano... Muita coisa. Beleza? Vamos mostrar agora pra vocês o estúdio de cards que é onde a gente monta os decks. Beleza? E ó, taca o dedo no joinha. Se vocês tacarem o dedo amanhã eu trago mais. Já vou trazer pack opening porque eu vou fazer aqui e vou gravar. Mas se o feedback for positivo. Só se for muito positivo a gente mantém isso aqui em paralelo com o Clash Royale. Beleza? Bom, aqui a gente tem os catálogos, a personalização e nananã. Mas o mais importante é isso aqui. O editor de deck. Você abre o deck que você quer editar. Então, por exemplo, eu já tenho o deck do Joey e o do Kaiba liberados. Aqui eu tenho os ativos. E você pode aumentar slots pra ter mais decks de cada personagem, né? Então eu ganhei um do Kaiba, por exemplo. E não tenho nenhum do Joey. Isso aí realmente custa dinheiro de verdade. Eu vou mostrar pra vocês o meu deck básico. Esse deck foi o que eu comecei. Eu mexi em poucas cartas nele. Então eu tô tentando tirar logo esses bichos muito fracos. Porque tipo, nossa, esse bicho é muito ruim. E por aí vai, né? Tem muita carta porcaria nesse deck aqui. Tem mais slots pra cartas. Eu tô com o mínimo de cartas necessário. Clicando em... Ó, vocês podem ver que eu tenho um dragão branco. A gente já começa com ele. Clicando em editar o deck aqui, você vai ter as cartas que você tem guardado, né? Então, por exemplo, eu posso ordenar aqui. Vamos ordenar por... Por nível. Os mais altos para os mais baixos. Ok. Então, por exemplo, eu tenho mais um dragão branco de olhos azuis aqui que tá parado. Eu devia estar com essa porra aqui no meu deck. Depois eu arrumo isso. Eu tenho aqui um dragão negro de olhos vermelhos, que é do deck do Joey. Então, eu posso colocar ele no deck do Kaiba. Eu tenho o mago negro, que eu ganhei em evento. Então, naquele baú de presentes já tá liberando o mago negro pra você. Eu tenho a Gyakuteno Megami. E por aí você vai, certo? Então, o dragão rastejante, o espírito de pedra, os Fariarou. E aí eu tenho todos os meus decks, né? Clicando em adicionar e retirar, você rapidamente mexe nessas coisas. Eu já dei uma bela arrumadinha aqui no meu deck, né? Mas eu ainda poderia mexer muito mais. Mas eu tô primeiro acumulando as cartas. Eu vou fazer o pack opening. Eu fui jogar o multiplayer. É muito difícil. Eu peguei um oriental lá, um japonês, sei lá. E o maluco me estuprou em dois rounds. Dá pra fazer isso nesse jogo. Porque são 4 mil pontos de vida. Então, ele desceu uma carta. Depois ele sacrificou essa carta pra descer aquela maga. Essa que tá no background aqui. Que é a maga negra, sei lá. E aí, logo depois ele desceu um item nela que permite ela chamar o mago negro. E ele deu os dois na minha cara. Então, tipo, eu perdi em um round. É muito sério. Então, toda hora tá fazendo um barulho estranho. Meu Deus do céu. Mas, enfim. O jogo é realmente muito legal. É de graça. E, como eu falei, o início é bem chato mesmo. Mas, depois que você passa da fase 4, ele fica mais tranquilo. E muito divertido. Certo? Fica o conselho. E fica o pedido de like. Porque eu realmente gostaria de trazer isso aqui fixamente no canal. Eu gosto muito de Yu-Gi-Oh! Joguei muito Yu-Gi-Oh! E acho que essa é a primeira vez que eu me vejo com a possibilidade... Isso aqui é item. Ganhei chave de portão. E ganhei mais chave de portão. E agora, a primeira vez que eu me vejo na possibilidade, realmente, de poder jogar Yu-Gi-Oh! De uma maneira competitiva e tal. E isso me encantou para cacete, né? Então, deixa eu só mostrar pra vocês aqui o salão do multiplayer que vocês liberam no nível 4. Que provavelmente vai ser o conteúdo que a gente vai trazer aqui no canal, né? Que é o multiplayer. Você tem aí, obviamente, duelos ranqueados e duelos casuais. Além dos duelos com amigos. E o replay pra você assistir, caso você tenha gravado algum duelo. Certo? Este fica o conselho. Yu-Gi-Oh! Duel Links. Muito bacana. Eu estou jogando. Isso aqui já foi umas 3, 4 horinhas. Não é campanha. Não foi pago para falar desse jogo. Ele realmente é do fucking caralho. Eu adorei. E, mano, eu sou suspeito que eu sou meio fã de Yu-Gi-Oh! Mas... Mas eu acho que é uma oportunidade bacana pra gente trazer um card game bom. Eu me atrevo a dizer que ele bate de frente com grandes card games aí. Que atualmente estão, por exemplo, o... O Hearthstone, tá ligado? E, mano, é um jogo de card muito louco. Que tem uma história legal. Que tem um passado. Então, eu praticamente achei legal. Acho que poderia ter melhorias. Acho o jogo muito pesado. Aquelas animações, aquilo tudo. Eu espero que tenha uma opção pra reduzir isso em celulares mais simples. Mas, a princípio, achei muito do caralho mesmo. Tá? Não perca. O próximo vídeo vai ter pack opening e montagem do deck. E uma primeira partida multiplayer. Se vocês sentarem o dedo nesse like. Talvez ainda nesse final de semana. Se o feedback for bem positivão. Se não, a gente só some com esse jogo daqui. Foda-se. Tá bom, queridos? É nóis. Tamo junto. Muito obrigado por ter assistido aqui. Um beijo aquinha pra vocês. Até a próxima. E valeu.